Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da nova temporada da série de resenhas das leituras obrigatórias do vestibular da UERJ. Caso você ainda esteja perdido e não saiba quais foram os livros selecionados na consulta pública do vestibular 2020, nesse vídeo eu vou apresentá-los um a um, de acordo com as provas em que serão cobrados. Tudo isso logo depois da vinheta. Eu sou o Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Para o primeiro exame de qualificação, previsto para ser aplicado no dia 9 de junho de 2019, o livro selecionado foi o Hora de Alimentar Serpentes, da Marina Colassanti, que foi o escolhido do grupo escritoras lá na enquete. Esse livro reúne 206 minicontos, todos amparados na literatura fantástica, com textos que provocam o leitor a refletir. Esse não é o tipo de livro que vocês vão encontrar em Cebos e muito menos em PDF perdido pela internet. A opção mais barata de compra é o e-book na Amazon, que está custando R$ 31,00, e pode ser lido tanto no dispositivo Kindle, como também no celular ou tablet, através do aplicativo Kindle, que é gratuito. Mas, se você sente a necessidade de comprar o livro físico, o exemplar está custando a partir de R$ 39,90 e pode ser encontrado na estante virtual, na Amazon e na livraria da Atravessa. Os vestibulandos que optarem pelo segundo exame de qualificação, que está previsto para o dia 15 de setembro desse ano, terão que ler a peça Gota d'Água, uma tragédia brasileira, de Chico Buarque e Paulo Pontes, que foi o mais votado do grupo teatro na consulta pública. O texto é uma releitura do mito de Medéia, clássico do teatro grego, escrito por Eurípides, aqui adaptado à realidade social urbana brasileira. Esse é outro livro que vocês não vão encontrar o PDF aí pela internet, e muito menos em e-book, porque ele só é distribuído em livro físico. Um exemplar como esse, da edição mais recente, está custando R$ 50,00 na Amazon, e o usado, a partir de R$ 20,00 na estante virtual. Já na segunda fase, para a prova de língua portuguesa e literaturas do exame discursivo, previsto para o dia 1º de dezembro de 2019, o vestibulão terá que ler o livro escolhido do grupo africano de língua portuguesa, que foi o Antes de Nascer o Mundo de Miyakoto, que narra a história de cinco homens, três adultos e duas crianças, que vivem isolados em um lugarejo na savana africana. Esse livro vocês encontram em e-book por R$ 29,90, e em livro físico por R$ 31,90, ambos na Amazon. O curioso é que o livro usado está custando mais caro que um exemplar novo. O mais barato que vocês encontram lá na estante virtual custa R$ 41,90. Por fim, a redação, que será aplicada no mesmo dia do exame discursivo, terá um tema relacionado ao conteúdo do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que foi o mais votado do grupo Clássicos na consulta pública do vestibular 2020 da UERJ. Aqui, acompanhamos a trajetória de uma família de retirantes que partem para a cidade grande, fugindo da seca do sertão nordestino. O exemplar novo desse livro, em capa comum, está custando R$ 36,00 na Amazon e o usado a partir de R$ 7,00 na estante virtual. É importante frisar que os valores que eu citei aqui nesse vídeo refletem a realidade da época em que ele foi gravado, ou seja, dia 25 de janeiro de 2019. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, pode ser que esses preços já tenham mudado. Portanto, eu sugiro que vocês pesquisem antes de comprar, ok? Bom, agora vamos definir o calendário do Cultura e Ação. Esse ano, para evitar eventuais atrasos, eu vou distribuir a inclusão dos vídeos aqui no canal, sempre mês sim, mês não, contados a partir de fevereiro, sempre no primeiro dia de cada mês. A escala vai ficar da seguinte forma. Dia 1º de fevereiro, a gente conversa sobre o Hora de Alimentar Serpentes, da Marina Colassante. No dia 1º de abril, é a vez do Gota d'água, de Chico Buarque e Paulo Ponte. No dia 1º de junho, é a vez de falarmos sobre o Hora de Nascer no Mundo, de Miyakoto. E por fim, no dia 1º de agosto, a gente bate um papo sobre o Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Então é isso, galera. Aqui na descrição do vídeo, vocês encontram os links para adquirir esses livros através do site da Amazon. Lembrando que, ao comprar livros através dos links postados nos meus vídeos, o canal recebe uma pequena comissão sem que você pague nada a mais, por isso, claro. E desde já, eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.